O Parlamento tem uma comissão para acompanhamento do programa de assistência financeira. Chama-se Comissão Eventual para Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira. Os mais importantes deputados dessa comissão têm todos os interesses com a EDP. Tem? Interesses com a EDP. E posso dar dois ou três exemplos, senão estaremos aqui a noite toda. Mas é assim, Miguel Frasquilho trabalha na SI, no Grupo Espírito Santo, que foi exatamente a entidade que tratou da assessoria financeira da compra da EDP por parte dos chineses. Adolfo Mesquita Nunes, que é advogado, trabalha no Escritório de Advogados, que trabalha para a EDP. Pedro Pinto, que é também deputado e hoje é vice-presidente do PSD, é consultor de duas empresas que dependem absolutamente da EDP. E poderia continuar. Portanto, como é que estes senhores vão fiscalizar matérias que têm a ver com a privatização, com a EDP, na Comissão Parlamentar? O Dr. Paulo Morais tem que fazer um ponto mais um, que é estes visados, isto é um programa em direto, como sabemos, os convidados têm direito à liberdade de expressão, estes visados têm naturalmente antena aberta para explicar a sua posição e para contrapor, se for o caso. Portanto, façam favor, quando quiserem. Mas, e eu convidava-os, nomeadamente os visados, a terem um pouco de vergonha. E convidava-os outros todos a irem ao site do Parlamento, porque tudo isto é público. Isto é informação, não é informação privilegiada que eu tenha. Bastará ver o registro de interesse destes senhores e ver as ligações que eles têm, nomeadamente a EDP. Portanto, devem ser pessoas que de manhã vão trabalhar para as suas empresas, para os escritórios de advogados, e depois à tarde vão para o Parlamento fiscalizar o que eles próprios fizeram durante a manhã. Isto é tão absurdo que é ridículo como é que um país se permite uma situação destas, que ainda por cima, grande parte desta informação é pública, e neste caso eu apreço toda esta informação é pública, como é que é possível os maiores partidos do regime permitirem-se colocar na comissão que vai avaliar o programa de assistência financeira pessoas que têm interesses em quase todas as medidas do programa de assistência financeira? Mudar a composição do próprio Parlamento e pôr lá pessoas sem esse interesse. O que é quase impossível? Não, é possível, é perfeitamente possível, já é vontade, mas neste momento é realmente difícil, porque o Parlamento transformou-se num grande centro de negócios, como estes casos que eu referi, e muitos outros, mas não é preciso ir mais longe. Nós temos um problema que não tem sido analisado em Portugal, que é o problema das chamadas contrapartidas, no caso dos submarinos, enfim, a contratação pública em termos gerais. E depois chegamos ao Parlamento Português e vemos que o atual Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, o anterior Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, etc., vem todos do mesmo escritório de advogados. O Dr. José Matos Correia, isso também é público, esta informação que eu vou dar, é o atual Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa. Faz parte de um escritório que se chama Rui Pena Arnoy e Associados. Quem era o anterior Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa? O Dr. José Luís Arnoy. E o Dr. Rui Pena já foi Ministro da Defesa, como sabemos. É assim, haver um escritório de advogados que é especializado em matéria de defesa, não tem problema nenhum. Agora, ser esse escritório de advogados a nomear as pessoas que mandam na defesa em termos de Estado, aí é que já é preocupante.